Oi gente linda do canal, tudo bem com vocês? Hoje é sábado que eu tô gravando esse vídeo, são duas e meia da tarde do dia 10 de outubro de 2020, tá um lindo dia de sol lá fora, lindo dia de sol, faxina da casa concluída, roupas todas lavadas, passadas e guardadas e agora a gente vai dar início ao que, ao que, o que Brasil? A produção do final de semana, né galerinha? Então hoje eu vou começar, tá? Vou fazer, hoje é sábado que eu tô começando esse vlogão pra vocês, desculpa o cabelo, tá gente? Mas isso aqui é cabelo de quem tava na faxina, terminou a faxina, vai pro vice do crochê, né pessoal? Então já vai dando aquele super like aí pra mim, compartilhando esse vídeo, porque a mulher aqui merece, né gente? Pensa, acordar 6 horas da manhã, fazer faxina até 2 horas da tarde e ainda agora vai pro crochê ainda? Vou! A mulher aqui, gente, trabalha! Então, eu vou começar fazendo um centro de mesa que eu tenho muita curiosidade de fazer, só que na realidade ele não é um centro de mesa, é um suplá, só que eu vou fazer algumas carreirinhas a mais pra ele servir como centrinho de mesa natalino. Vou também fazer um kit lavabo, só que é um lavabo diferente, pessoal, porque a minha cliente, ela não quer a tampa e o tapete da pia, ela quer os dois tapetes de chão, então é o da pia e o chão do vaso, que eu vou fazer vermelho também pro Natal e pra ficar mais lindo ainda, ó, a gente vai usar essa belezura aqui, que é o ribon cru com ouro, olha isso Brasil, que coisa linda Brasil! Aí a gente vai fazer o detalhe do jogo de banheiro Mari, pra lavabo duas peças com essa coisa linda aqui, no detalhe. Tá? E também, se der tempo ainda hoje, sendo sábado, eu vou fazer mais algumas coisas, porém, esse vídeo eu vou começar gravando agora, dia 10 de outubro de 2020, às duas e meia da tarde, e vou gravar hoje e amanhã pra postar pra vocês durante a semana, tá? Então, minha gente, bora lá, que a mulher já tá cansada, suando, que tá calor aqui em Santa Catarina, depois de uma semanada de chuva, gente, imagina! A casa pra limpar, apesar que eu limpo minha casa todos os dias, né, pessoal? Porque casa tem que ser limpa todo dia, mas as roupas não estavam secando devido à chuva, Então, hoje foi dia, desde 6 da manhã, trabalhando na lida das coisas da casa, agora vamos lidar com o crochê, e eu já volto com a primeira peça pronta pra vocês aí do canal. Grande beijo, não esquece, já senta o dedo no like. Oi, meus amores! 4 horas da tarde do sábado, já começou a bater aquela canseira, já, né? Já deu um jeito aqui no cabelo. Ó, já fiz o centrinho de mesa, gente, ficou lindo, 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 lindo! Me apaixonei, tá? Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês, mas antes disso, já vou falar que eu usei as sobrinhas de fio que eu tinha em casa. Eu tinha sobrinha de barbante soberano, ordem 8, e também de vermelho, ordem 8, tá? Então, eu usei as minhas sobrinhas, gente, eu tô me desfazendo tudo que é sobrinha, fazendo lindas pecinhas pra tá vendendo com aquele preço camarada pra minhas clientes, né? Pra comprar mais material. Então, bora lá ver o que foi que eu inventei! Gente, olha essa lindeza, pessoal! Olha que lindinho que ficou esse meu centrinho de mesa, pessoal! Ficou muito fofo, gente! Eu fiz ele pela videoaula de uma moça aí, que ela faz bastante suplá. O nome desse suplá, na videoaula dela, é suplá primavera, se eu não tô enganada, tá? Porém, eu usei o soberano cru, ordem 8 aqui, tá, meus amores? Soberano, ordem 8, deixa eu puxar a cadeira. E aqui, ó, é sobrinha também que eu tinha de vermelho, ordem 8, da Eco Brasil. E esse cordão que eu passei aqui, eu fiz com a sobrinha de Eco Brasil, ordem 6, tá? Aí, pra dar um charme, eu coloquei duas pérolas número 8 aqui também, tá? Esse meu aqui, pessoal, eu vou pegar a fita pra tá medindo pra vocês, porque eu sei que vocês vão querer saber quanto que mediu, né? Se eu não tô enganada, gente, deixa eu ver se eu acho a trena. Eu vou virar vocês junto comigo pra vocês procurarem comigo aqui. Achei a trena! Hoje eu tô muito feliz, gente, tá sol. Eu amo dia de sol. Ó, de lá até aqui, 44 centímetros, pessoal. Eu usaria como suplá. Porém, muitas clientes minhas aqui em Santa Catarina gostam de comprar assim pra usar naquela mesinha de centro da sala ou naquelas mesas de vidro redondinha, pequenininha, do cantinho da sala, entendeu? Então, ficou super fofo, ficou esse detalhe aqui também, ficou muito legal, tá? Eu gostei bastante de fazer. Vou ver se eu faço uma cru com os detalhezinhos aqui, ó. Olha só a ideia que eu tive agora, pessoal. Presta atenção. Faz ele todo em cru. Aqui, esse cordãozinho, a gente faz de verde. Aqui, onde é vermelho, a gente continua no vermelho. E essa bordinha aqui de ponto baixo, meus amores, você faz em verde e coloca as pérolas aqui em dourado. Vai ficar muito natalino, gente. Gostaram? Comenta aí. Ó, agora eu vou dar início ao meu kit lavabo Mari e já volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando, beleza? Pessoal, voltei rapidinho, ó. Já tô pra cima da base do corpo do meu tapete de pia Mari. E já fiz a segunda base do chão do vaso, ó. Também, ó. Já coloquei as pérolas número 8. Tudo está, gente. Muito arrematado já. Tudo certinho. Eu sempre friso isso pra vocês, gente. Vai fazer uma peça, já começa fazendo os arremates. Finalizou uma cor, pessoal, já faz o arremate, pessoal. Não deixa pra depois, porque depois você vai acabar fazendo com pressa. Então, eu fiz aqui os três squares do tapete da pia. Já arrematei, já coloquei as pérolas. Que fica mais fácil quando tá só no squarezinho. É mais fácil pra colocar a pérola, que não tem o peso do barbante, né? Aqui também, ó. Esse aqui, em vez de ser a tampa, vai ser o chão do vaso. Que a cliente me pediu, ó. Tudo arrematadinho. Então, agora, eu vou trabalhar, terminar esse da pia e dar início ao outro. Aí, eu volto aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. Já deixa o like. Voltei, gente. São seis horas da tarde. E eu terminei o meu tapete da pia. Olha que lindo que ficou. Ficou grande, tá, gente? Eu vou medir pra vocês. Ó. 75 de comprimento. E de largura. 54, tá? Já tá prontinho. Todo arrematado. Porém, esse meu kit lavabo, ele vai ser com um toque de Natal. Aqui eu tenho a fita de algodão para crochê. A Ribon, da Barbante Soberano. Esse aqui é o 01, a cor ouro. Tá? Eu vou soltar aqui. Vou guardar o rótulo aqui dentro, pra não perder. E com o auxílio, pessoal, dessas agulhonas de tapeceiro, que você encontra em qualquer loja de aviamentos, tá? Eu vou passar aqui pela agulha, tá? Ó. Tomando um jeitinho pra ela ficar planinha, tá? Não vou cortar agora, eu vou primeiro, ó. Eu vou botar vocês assim, pra vocês verem melhor. Eu vou vir aqui. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, quatro, cinco. Eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? Bem onde eu tô aqui. E vou pular grupinhos de quatro pontos altos, passando a minha fita. Vou soltar um pouco de material. Olha. Olha que praticidade. Vai passando e vai arrumando, deixando ela ali retinha, tá? Pula quatro, passa. Deixa eu diminuir aqui. Pula quatro, entra, pula mais quatro. Olha. Gente, se vocês... E se essa fita aqui, pessoal, ela vende no Mercado Livre também, tá? O link tá aí na descrição. Olha. Vocês vão passando. Fica muito bonito, gente, em jogo de banheiro, em jogos de... Em jogos de suplás também fica muito chique, pessoal. Eu acho lindo. Qualquer coisa que tem um toque de brilho, fica muito bonito, tá? Aí, agora, eu cheguei a um certo ponto, ó. Eu solto mais material pra lá, ó. E continuo... Transpassando aqui, ó. Deixando a minha fita bem retinha aqui no meu trabalho, ó. Repare que ela tá bem retinha, ó. Tomando o maior capricho. Olha que lindo. Então, eu vou fazer toda essa voltinha e já retorno aqui. Prontinho, pessoal. Já passei toda a fita. Cheguei aqui onde eu comecei. E uma dica que eu vou deixar pra vocês, quando vocês usarem a fita de ribom, sempre vocês queimam a pontinha, tá? Pra ela não ficar desfiando, tá? Então, dá a queimadinha. Vira agora a peça pra fazer o lacinho, tá? Olha que fofo, gente. Vamos dar... O nosso nozinho. Vamos dar o nozinho. E vamos fazer um mini lacinho aqui. Olha. Arruma ele, tá, pessoal? Pra ele ficar bem bonito, bem apresentável. Olha. Ficando assim a peça. Eu vou... Afastar a imagem. Olha. Dá outro charme a essa peça, não é mesmo? Se você tiver acesso a pérola dourada, também fica muito bonito com o tapete Mari na versão vermelho com dourado, tá? Ou também o Eco Brasil metálico também, que é os fios ou cru ou colorido, com brilho ouro ou brilho prata, tá? Então, ficou assim o meu tapete da pia, já com a fitinha, tá? Aqui eu já tenho os squares preparado pra fazer o chão do vaso, tá bom, pessoal? São seis e vinte da noite agora. Vou dar uma parada. E depois eu volto aqui com vocês, tá bom? Bom dia, gente! Hoje é domingo, dia onze de outubro. E olha como que ficou o lacinho que eu tava colocando ontem. Ontem eu coloquei, mas aí eu saí, né, com a minha família e não vim mostrar. Mas hoje eu vim terminar. Então, tá prontinho. Olha que lindo, gente, que ficou esse tapete com lacinho. Agora, eu vou fazer o chão do vaso do kit lavabo que a minha cliente pediu, que é esse aqui, né? Então, eu vou terminar o chão do vaso. Agora são oito e meia da manhã de domingo, tá? Então, bora lá terminar. Daqui a pouco tem que fazer almoço, mas hoje a gente vai terminar algumas peças juntinhos aqui, tá bom? Então, já vai deixando o like aí pra mim e comentando, tá bom? Beijo! Bora lá continuar as encomendas. Oi, gente! Voltei, já almocei, terminei a peça, tá? Olha como ficou lindo, lindo, lindo. Agora, eu vou pegar a fita de algodão na cor dourada. Vou tirar aqui. Vou passar ela por dentro da agulha de tapeceiro. E vou vir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, ó. No meio do quinto motivo aqui. Bem no meio, ó. Aqui no meio do motivo eu tenho dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze. Treze. Então, eu vou pular três, seis. Então, aqui eu entro, pulo quatro. E vou transpassar a minha agulha por baixo desse ponto. Vou transpassar e vou fazer igual eu fiz no tapete da pia, né? Vou transpassar por entre os pontos, deixando a fita planinha aqui, né, gente? Dá um pouquinho de trabalho porque a fita acaba enrolando, né? Mas não é muita coisa não, tá? Facinho fazer isso aqui. Ó. E vou fazer isso por toda a volta, tá? Dois, quatro, pulo quatro. Passo de novo, ó. E vou fazer isso por toda a volta do meu trabalho. Colocando essa fita dourada magnífica aqui. Tá? E quando eu terminar eu volto. Pra gente ver como que ficou esse kit lavabo. Que eu tô fazendo aqui durante o final de semana, tá bom? Prontinho, pessoal. Já transpassei, tá? Ó, aqui eu vou vir, eu cortei o fio de um lado e do outro. E aqui onde eu coloquei inicialmente, ó. Eu vou passar um pouquinho de cola de silicone fria. Ou pode ser cola de silicone quente também, tá? Só pra colar aqui essa pontinha. Pra não ter perigo de soltar. E lá na outra parte aqui também, tá, pessoal? Ó. Eu vou vir aqui. Eu tenho pistola de cola quente, tá, pessoal? Mas eu não gosto muito de usar cola quente. Porque eu não tenho paciência pra... Pra usar a pistola de cola quente, gente. Sou sincera pra falar pra vocês. Eu não tenho paciência. Aqui eu tenho meu lacinho, ó. Já cortei. Da mesmo tamanho, tá? Vou dar o nozinho. E vou fazer o meu lacinho pra combinar com o lavabo, com o tapete da pia do lavabo, né? Ficando assim, tá? Você pode fazer do tamanho que você quiser. Então, aqui a gente colou. E ali a gente colou. E ficou pronto aqui, ó. O meu kit lavabo. Eu vou colocar os dois aqui pra vocês verem. Que bonito. Tá? O lacinho, pessoal, eu faço porque eu acho que valoriza bastante. Olha como que ficou lindo esse meu kit lavabo no modelo Mari, tá? A cliente me pediu. Sexta-feira, ele, né? Hoje é domingo. Então, eu comecei a fazer ontem junto com vocês no sábado. Né? E tá prontinho as duas peças, tá? Esse kit lavabo com esse detalhe em dourado. Eu vou tá vendendo entre R$75,00 e R$80,00 as duas peças, tá? É uma encomenda. Ficou super bonito. E agora, pessoal, já são quase duas horas da tarde do domingo. Eu vou tá encerrando esse vídeo pra vocês. Porque agora eu vou começar outra encomenda. E eu não sei se eu vou conseguir finalizar ela hoje. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Ficou super lindo, ó. E essa foi a minha produção de hoje, né? De ontem, vocês já viram no início do vídeo, que foi o centrinho de mesa, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, já deixa aquele super like aí pra mim. Comenta e compartilha, valeu? Beijo. Que Deus abençoe o lar e a sua família e a sua casa, tá bom? Grande beijo no coração, pessoal. E bom domingão aí pra vocês. Eu sei que vocês vão ver esse vídeo só na segunda, né? Mas tudo bem. Beijo. Beijo. Beijo.